Hoje vamos ver função do primeiro grau. Função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, com a e b pertencente a r, e a diferente de zero. a é o coeficiente linear, b é o coeficiente angular. a diferente de zero, porque se a for igual a zero, a função é uma função constante. Exemplo, f de x igual a 2x menos 5, o a é o coeficiente do x, 2, e o b é o termo independente, menos 5. f de x igual a menos 4x, o a é menos 4, o b é zero, porque não tem número independente. f de x igual a 7 menos 3x, que é o a é o menos 3x, coeficiente do x, e o b é o 7. Dada a função f de x igual a 4x menos 1, pense, f de menos 2, quer dizer, o que é que eu faço? Eu coloco menos 2 no lugar do x, f de menos 2 vai ficar, f de menos 2 é 4 vezes menos 2, menos 1. No lugar do x, eu coloco o menos 2, f de menos 2 vai ficar menos 2, menos 1, f de menos 2 vai dar menos 9. Aqui, letra B, x para que f de x seja 33. Então, eu pego a função f de x, f de x é igual a 4x menos 1, e f de x é menos 33, f de x é menos 33. Só é igual a 4x menos 1, igual a menos 33, 4x é menos 33, mais 1, 4x é menos 32, x é menos 32, dividido por 4, x é igual a menos 8. Agora, determina f de x em que f de 1 é 5, e f de 2 é 8. Olha, a função é f de x igual a ax mais b. Se eu botar 1 no lugar do x, vai ficar f de 1 é igual a a mais b. Se eu botar 2, f de 2 vai ficar 2a, que é o x no lugar do x, que é 2a mais b. Aí, eu tenho aqui o quê? a mais 1 é igual a 5, 2a mais b é igual a 8. Então, eu tenho a mais b igual a 5, 2a mais b é igual a 8. Isso implica que eu posso resolver um sistema com duas variáveis a e b. Se eu quiser fazer o método da adição, eu vou trocar o sinal de 1 para poder cancelar o maleta. Então, se eu trocar o sinal da de baixo, eu posso cancelar o b. Então, 2a mais a fica menos a. 5 menos 8 é igual a menos 3. a igual a 3. Se eu substituir aqui, posso substituir em qualquer lugar. No lugar do a, eu boto 3, né? 3 mais b é igual a 5. B é igual a 5 menos 3. B é igual a 2. Eu achei o a e b. F de x é a x. A x mais b. A x é função. F de x é a x mais b. A x é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não vou fazer isso. Sendo f de x igual a 10 menos x, calcule f de menos 3, f de zero, e x para f de x igual a menos 10, 4, ache f de x para f de 1 igual a 3, e f de 2 igual a 7, então vamos lá, f de x é 10 menos x, calcule f de menos 3, eu coloco menos 3 no lugar do x, então f de menos 3 vai ser 10 menos, daqui, menos aqui, 10 mais 3, 13, eu só fiz trocar o x pelo menos 3. f de 0, bom, se f de x é 10 menos x, f de 0 é 10 menos 0, f de 0 é 10, só é trocar no lugar do x, coloco 0, aqui não, aqui eu tenho x para f de x é menos 10, eu quero que o resultado seja menos 10, então f de x é quem? 10 menos x, então 10 menos x eu quero que seja igual a menos 10, então 10 menos x igual a menos 10, menos x é menos 10, passa isso para cá, então eu tenho que menos x é igual a menos 20, x é igual a 20, vai trocar. agora, acho f de x, f de 1 igual a 3, ó, f de x eu sei que f de x é ax mais b, então f de 1 é a vezes 1 mais b, f de 2 é 2a mais b, então f de 1 é a mais b, f de 2 é 2a mais b, bom, e a mais b, f de 1 é 3, f de 2 é 7, eu tenho aqui, ó, um sistema, bom, eu posso trocar o sinal de 1, vou trocar o sinal da primeira, menos a, menos b igual a menos 3, 2a mais b igual a 7, vou fazer por adição, menos a mais 2a dá, menos 3 mais 7 dá 4, eu substituo o que eu quiser, posso botar aqui, no lugar do a eu boto 4, a mais b igual a 3, então 4 mais b igual a 3, b igual a 3 menos 4, b igual a menos 1, então a e b, f de x é a mais b, é a mais b, então a, a, a x mais b, boto 4 aqui, fica 4x, mais, no caso b menos 1, menos 1, é a de x mais b, vamos ver, agora, vamos ver, agora, vamos ver, agora, a, a, whats, as funções, dadas as funções f e g de r em r, f de x igual a x mais 1 e g de x igual a 2x menos 1, resolva, letra A, f de x sobre f de 1 igual a g de x sobre g de 1, letra B, f de x mais g de x igual a 2, f de 3 menos g de 2. E depois passei f de x menos g de x menos 2. Então, f de 1 eu tenho que saber, eu sei f de x, sei g de x, vou fazer f de 1 e g de 1. Então, f de 1 é só botar 1 aqui, no lugar do x fica 1 mais 1, 2, f de 1 é igual a 2. Vou fazer g de 1, g de 1, na g eu volto, vai ficar 2 vezes 1 menos 1, dá 2 menos 1 que dá. Então, f de x vai ser x mais 1 sobre f de 1, que é 2, igual a g de x, que é 2x menos 1, sobre g de 1, que é o outro. Aqui eu tenho uma proporção, só eu vou fazer o cruzamento, o produto B igual ao produto externo. O 2 multiplica 2x menos 1, 2 multiplica 2x menos 1, é igual a 1 que multiplica x mais 1. Aqui faz 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, igual a 1 vezes x, x, 1 vezes 1, 4x para cá, passo o menos 2 para lá. Então, 4x menos x eu tenho que aqui, o quê? 3x, 3x, 1 e 2, 3, x é 3 dividido por 3, x igual a 1, é igual a 1. Eu tenho uma coisa, f de x eu sei, g de x eu sei, eu não sei f de 3, nem g de 2, então calculo separado. f de 3 é igual, no lugar do x eu coloco 3, 3 mais 1, 4. g de 2, no lugar do x, em g, coloco 2, 2 vezes 2, 4 menos 1, vamos botar, 2 vezes 2, menos 1, 4 menos 1, que é 3. Pronto, já achei. Agora, monta a função f de x, f de x, mais g de x, que é 2x menos 1, é igual a 2, que multiplica f de 3, menos f de 2. 4 menos 3, fica aqui, fica aqui, 2x mais x, 3x, mais 1 com menos 1, corta, 1, cortou. Fica, olha cá, 4 menos 3, 1, marcado 2 vezes 1, né, primeiro parâmetro, 3x igual a 2, x igual a 2, textos. Aqui, f de x menos g de x, menos 2, está tudo aí, f de x, x mais 1, menos, agora sim, g de x tem que colocar no parênteses, porque tem um menos lá, sabe, isso, você pode errar, trocar, x mais 1, aqui, menos 2x, menos com menos dá mais, troco esse sinal, troco daqui, x menos 2x é igual, passo aqui, tudo para lá, menos 1, menos 1, mais 2, menos x igual a 0, x igual a 0, x igual a 0, x igual a 0, O gráfico. O gráfico. O gráfico, é y igual a x mais 1, fazer o gráfico, né, e y igual a 2x menos 1, y menos x mais 2. Ó, para a gente fazer o gráfico, primeiro a gente tem que analisar, ó, a gente tem aqui, ó, o eixo x, o eixo y, Então, aqui é a origem do gráfico, que é a origem, ó, é o ponto, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito, para cá, menos 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito, aqui o y negativo, menos 1, menos 2, menos 6, menos 4, menos 5, menos 6, etc. Então, aqui é o primeiro quadrante, aqui, segundo quadrante, aqui, terceiro quadrante, aqui, quarto quadrante. E aqui é a origem. Então, aqui, eixo das abscissa, eixo das ordenadas, eixo x, eixo das abscissa, eixo y, eixo da ordenada. O ponto de encontro são as coordenadas, abscissa, x, ordenada y, e coordenada, o encontro do par ordenado, x e y. Então, aqui, o gráfico é de r em r, significa que x é real, e y é real. Então, pelo teorema, dois pontos determinam a reta. Então, se o domínio é real, a imagem é real, qualquer valor real serve. Então, eu crio dois valores para x, eu vou usar, por exemplo, 1 e 2. O valor de x que eu crio, eu substituo para achar o valor de y. Então, y é igual a 1, mais 1, que dá 2. E aqui, y é igual a 2, mais 1, que dá 3. Então, esse primeiro par é 1 e 2, esse segundo par é 2 e 3. Então, eu atribuo o valor a x, qualquer valor, de acordo com o valor que eu atribuo, eu acho o valor em y. Então, x é 1 e y é 2, primeiro par ordenado. x é 1 e y é 2. Está aqui o ponto. x é 2 e y é 3. Está aqui o segundo ponto. Então, ali, só ele traçar a reta. Vou fazer separado. Aqui, olha. Basta eu usar só os valores. Vou usar x é 1 e 2. Só vou usar 1 e 2. E o y, 2 e 3. Então, 1 com 2. 1 com 2. 1 de x com 2 de y. Agora, 2 de x com 3 de y. Então, assim é a reta. Então, o gráfico da função, da função do primeiro gráfico, é uma reta. 2x menos 1. Eu vou fazer o gráfico. Então, x e y. Eu invento dois valores para x. Posso usar. Usar 0 e 1. Então, se eu colocar o 0 aqui, vai ficar 2 vezes 0 menos 1. Dá 0 menos 1, que dá menos 1. Se eu colocar o 1, vai ficar 2 vezes 1 menos 1. Dá 2 menos 1, que dá 1. Então, pode ficar usando sempre o mesmo valor ou pode mudar. Aqui, eu vou fazer a reta. Eixo x, eixo y. O valor de x que eu estou usando é 0. 0 é aqui e 1. O valor de y, menos 1. Menos 1 embaixo. Só olhar lá. Menos 1. E o 1 é em cima. Então, aqui eu tenho x positivo, aqui x negativo, aqui y positivo e aqui y negativo. 0 de x para menos 1 de y. Então, quando é 0, marca no outro. 1 de x para 1 de y. 1 de x para 1 de y. Aqui agora só é traçar a reta. Esse, eu tenho aqui x e y. Vou inventar o valor para x. 1 e 2. Então, para 1, vai ficar menos 1 mais 2. A gente tem o menos aqui. Dá 1. Para 2, vai ficar menos 2 mais 2 e dá 0. Pronto. Aí, o primeiro par ordenado, 1 e 1. E o segundo, 2 e 0. Aqui, o primeiro par ordenado. 0 menos 1. Chama isso aqui par ordenado. Primeiro elemento do x. Segundo elemento do y. Então, 1 e 1. Então, aqui eu tenho lá. Eixo x. Eixo y. O x que eu estou usando é só 1 e 2. Isso é bom que isso faça a mão livre. Então, o y eu só vou usar o 1 e 0. Então, 1 com 1. 1 com 1. 2 com 0. Quando é com 0, marca no outro número. Então, a reta deu assim. Então, eu tenho f de x igual a ax mais b. Se a for maior que 0, a função é crescente. Se a for menor que 0, decrescente. E se a for igual a 0, constante. Então, vamos lá. Aqui, o a é positivo. O a é positivo. Assim. Assim. O a é negativo. Assim. O a é positivo. Vamos ver. Função linear. Aqui, ó. Função linear. f de x igual a 3x. f de x igual a menos 2x. f de x igual a menos 2x. f de x igual a x. f de x igual a x é uma função linear que a gente chama também de identidade. O que é que acontece com a função linear? Vamos ver. Aqui. Exemplo A. Faço gráfico. f de x igual a 3x. Vai ser o quê? x e y. Então, se eu botar 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Então, tem um ponto 0, 0. Ponto 1, 3. Então, eu tenho o gráfico aqui, ó. x e aqui y. 0, 0 na origem. Agora, 1 e 3. Eu tenho aqui o gráfico. Letra B. Eu tenho f de x igual a menos 2x. Vamos fazer o gráfico. x e y. 0 e 1. Aqui, 2 vezes 0 é 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, eu tenho 0 e 0. E 1 e menos 2. Menos 2 está embaixo, né? 1 e menos 2. Está aqui o gráfico. A outra. f de x. Letra C. f de x igual a menos x. Eu tenho x e y. 0 e 0. 0 e 1. Então, se eu ficar menos 0. Não tem. 1 e menos 1. Então, eu tenho o gráfico. Novamente, 0 e 0. 1 e menos 1. E o outro. Esse. A, B, C. Vou fazer bem. f de x igual a x. Dá a identidade. O que é a identidade? É que dá o mesmo valor. 0 é 0. 1 é 1. Se eu botar 2 é 2. 3 é 3. O mesmo valor partido é o mesmo palito. Aí, chama de... É uma função linear que a gente chama de identidade. Aqui, ó. 0 com 0. 1 com 1. Todas são funções do primeiro valor. Então, função linear. Se eu quiser a função constante. Aqui, ó. Função constante. A função constante é quando o A. O A igual a 0. Então, eu tenho, por exemplo. F de x igual a 2. F de x igual a menos 1. Como se fazia o gráfico disso? Só fazia. Eixo x. Eixo y. Marcar o ponto aqui no 2. Ó. Fazia isso. O gráfico é uma paralela ao eixo x. Aqui eu tenho, ó. Eixo x. Eixo y. Aqui é menos 1. Então, menos 1. Tá lá embaixo. Então, agora vamos ver a raiz da função. A raiz do gráfico. Ó. Raiz. Vamos ver. F de x igual a 2x menos 1. Achar a raiz. Para eu achar a raiz da função. A raiz da função é onde o gráfico corta no eixo x. Onde o gráfico corta no eixo x. Então, só eu pegar aqui, ó. 2x menos 1 igual a 0. 2x igual a 1. x igual a 1 meio. Essa aqui é a raiz da função. Eu tenho. f de x igual a menos x mais 4. Acha a raiz. A raiz é só eu igualar a 0. Menos x igual a menos 4. x igual a 4. A raiz dessa função é 4. Então, se eu for fazer o gráfico aqui, o que é que acontece? Aqui, ó. A raiz. Aqui, ó. Gráfico. Se eu for fazer o gráfico aqui, o que é que vai acontecer? Se eu for fazer o gráfico aqui, uma tabela x e y, 0 e 1. Aqui, ó. 2x0 é 0. Menos 1 dá menos 1. 2x1 dá 2. Menos 1 dá 1. Eu vou fazer o gráfico, né? Esse bolso do gráfico. Então, eu tenho 0 com menos 1 e 1 com 1. O que é que acontece? Esse gráfico que ele passa aqui, esse pedaço aqui que ele corta é a raiz. É a raiz que é 1 meio. Está entre 1 e 0. É porque o piloto é grosso. Aqui, ó. Ele vai fazer isso, ó. Está no meio. Ah, ele está no meio. Se eu for fazer o gráfico daqui, ó. x e y. Quer dizer, para achar a raiz, não precisa fazer o gráfico. É só que eu estou mostrando onde é o gráfico. Eu vou usar 0 e 1, que é para fazer conta pequena. Menos 0 mais 4 dá 4. 1 vai ficar menos 1 mais 4 dá 3. Então, eu tenho um par aqui. 0 e 4, 1 e 3. Então, se eu for fazer esse gráfico aqui, para eu ver, a raiz é 4. Então, nós temos 0 de x com 4 de y. Então, 1, 2, 3, 4. 0 de x com 4 de y. É aqui. 1 de x com 3 de y. É aqui. Então, eu vou cortar aqui. 2, 3, 4. Quando eu cortar aqui, ó. Ele vai passar em cima do 4. Então, onde o gráfico corta no eixo x é a raiz da função. Raiz da função do primeiro grau. Ache a raiz de y igual a 5x mais 30. Ache a raiz de y igual a 5x mais 30. Então, você vai fazer o quê? Basta fazer o quê? 5x mais 30 igual a 0. 5x é menos 30. 6 é menos 30 dividido por 5. 6 é igual a menos 6. menos 6 é a raiz dessa função. Então, a raiz de y igual a 5x menos 6 é a raiz dessa função. Então, por que que a gente quer a raiz? A gente vai, o quê? Estude os sinais. Então, vamos lá. f de x igual a 2x mais 4. Então, para eu estudar o sinal, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que olhar se a é maior que 0, se a é igual a 0, se a é menor que 0. A maior que 0, a função é crescente. A igual a 0, a função é constante. E a menor que 0, decrescente. Então, a maior que 0, a função é assim. A igual a 0, a função aqui é eixo x. Aqui é eixo x. E a menor que 0, a função é assim. Eixo x. Então, aqui, esse ponto é a raiz. Esse ponto é a raiz. A função constante não tem raiz, porque não corta o eixo x. Então, se a função é assim, ela é maior que 0, ela é crescente. Tudo que está acima é mais, tudo que está abaixo é menos. Tudo que está na constante, o sinal é o mesmo sinal de B, né? Se ela está em cima, ela é toda crescente. Se ela está embaixo, ela é toda decrescente. Na negativa aqui, mais, aqui é menos. Então, na função crescente, ela é crescente quando a é maior que 0, ela é assim. Então, para lá é mais, para cá é menos. Na constante, se o a for negativo, a constante pode ser assim também, né? Eixo x, ela pode estar embaixo. Se ela está embaixo, ela é toda menos. Se ela está em cima, ela é toda mais. Então, vamos lá. Aqui, nesse caso aqui, eu tenho a igual a 2, né? Então, a é maior que 0. A função é crescente. Se ela é crescente, ela está assim, que é a raiz. Ela é mais, aqui é menos. Crescente. Então, eu tenho que saber quem é essa raiz, né? Então, a raiz vai ser, eu pego 2x mais 4, boto igual a 0. 2x igual a menos 4. x é menos 4 sobre 2. x é igual a menos 2. Então, esse ponto aqui, ó, é menos 2. Então, eu tenho umas perguntas. Onde é que a função é positiva? Onde é que a função é nula? E onde é que a função é negativa? Então, aqui, ó. Onde é que ela é positiva? Daqui para cá. Daqui para cá, o x vai aumentando. Então, para x maior que menos 2, a função é positiva. Aqui, a função é positiva para x maior que menos 2. Ó, onde tem mais? Daqui para lá. Ela é nula no ponto. Então, para x igual a 0. Onde é que ela é negativa? Daqui para cá. Daqui para cá, o x vem diminuindo. Então, para x menor que menos 2. x igual a, aquele ponto x igual a menos 2. Então, ela é positiva para x maior que menos 2. Ela é nula no ponto x é menos 2. E ela é negativa antes. Vamos ver outra. f de x igual a menos x mais 2. Não mais 2, não. Fica o mesmo número. Mais 1. Então, estude o sinal dessa função. A pergunta, vou botar a pergunta. Estude o sinal de f de x menos x mais 1. Então, eu olho. A menor que 0, né? A igual a menos 1, menor que 0. Então, decrescente. A função é decrescente. Então, eu vou achar a raiz. A raiz. A raiz vai ser menos x mais 1 igual a 0. Menos x igual a menos 1. x igual a 1. A raiz é 1. Então, a função é decrescente. Ela é assim. Crescente assim. Decrescente assim. Então, esse ponto aqui é 1. Que é a raiz. Então, quanto a decrescente, a parte que está em cima é mais. A parte que está embaixo é menos. Em qualquer função. Então, aqui eu tenho a pergunta. Onde é que essa função é positiva? Onde é que essa função é nula? E onde é que essa função é negativa? As três perguntas. Então, aqui, para x, para x e para x. Então, ela é positiva antes do 1. Do 1 para cá. O que é que ela é positiva? Então, ela é positiva para x menor que 1. Ela é nula no ponto. x igual a 1. E ela é negativa do 1 para lá. Para x maior que 1. Então, uma outra coisa que a gente... A gente achou a raiz. A função é... O a é positiva, a função é decrescente. A gente achou a raiz. O a é negativa, a função é decrescente. Quando a função é decrescente, é assim. Subindo a madeira. Decrescente assim. Descendo a madeira. Então, o que é que eu observo? Todo grau. O que está em cima do eixo x é mais. O que está embaixo é menos. O que está em cima é mais. O que está embaixo é menos. Outra observação. Quando a função é crescente, a pergunta... Tem o mesmo sinal. Maior. A resposta é maior. Menor. A resposta é menor. Então, a função é positiva. x maior que zero. A função é positiva. x maior que menos zero. Quando a função é decrescente, o sinal é investido. Ela é positiva. Quando o x é menor que o valor da raiz. Ela é negativa. Quando o x é maior que o valor da raiz. Se eu estudar o sinal de uma função constante... Aqui. Estude o sinal de f de x igual a menos 2. É só olhar. O f de x é menos 2. Essa função é constante. Significa o quê? Aqui é x. Aqui é y. Ela está aqui. Menos 2. Ela é toda negativa. Toda negativa. Se ela é toda negativa, eu tenho... F de x é menor que zero. F de x é igual a zero. F de x é menor que zero. Para. Aí, onde é que ela é positiva? Em lugar nenhum. Ela é toda negativa. Então, eu boto aqui, ó. No L costa. Significa não existe x pertencente a L. Ela é do lado... Não, ela não tem raiz. A função constante não tem raiz. Não existe x pertencente a L. Ela é negativa. Toda embaixo, né? Então, eu boto assim, ó. Aqui significa para todo x pertencente a L. O E. O E significa não existe. E aqui é para todo. Vou aproveitar e fazer ao contrário. Tá em cima. Aí, a gente vê todas as possibilidades. Todas as possibilidades eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Estude o sinal de y igual a 4. Então, a função constante. Então, eu tenho aqui. Eixo x, eixo y. Eu chego no 4, ó. Tá em cima. Faço isso. Então, ela tá toda em cima. Então, ela é toda positiva. Mas, aí vem a pergunta. Onde é que ela é positiva? Onde é que ela é nula? Onde é que ela é negativa? Ela é positiva em todo, né? Então, aqui, ó. Para todo x pertencente a L. Ela é toda positiva. Todo x pertencente. Onde é que ela é nula? Ela não tem raiz. Se ela não tem raiz, é... Não existe x pertencente a R. Ela é negativa em lugar nenhum. Então, também, não existe x pertencente a R. Então, na função constante, só vai ter o sinal que apareceu no gráfico. Bom, agora que calcule. 2x mais 2, maior que zero. Aqui, eu posso fazer direto, né? 2x maior que menos 2, x maior que menos 2, sobre 2, x maior que menos 1. Pode fazer direto, até aqui. Então, eu vou escrever menos x mais 1, menor que zero. Mesma coisa. Menos x menor que menos 1. Quando x está negativo, troco o sinal de tudo. x maior que 1. Não tem que ir, gente. Não tem o sinal. Agora, vamos ver. É inequação do primeiro grau. É a sequência do assunto. Vamos lá. Inequação do primeiro grau. Eu tenho, por exemplo, x mais 1, x menos 2, menor que zero. Exemplo A. O que é que eu vou fazer? Eu pego aqui, aqui, x mais 1, x mais 1, igual a zero, x igual a menos 1. A raiz dessa função. O sinal dela está aqui. Ela é crescente. É assim. O ponto aqui é menos 1, ela é mais, é menos. Eu pego a segunda. E acho a raiz. x menos 2, igual a zero. x igual a 2. Ela é crescente também, né? O x está positivo. Aqui é o 2, ela é mais de que a 1. Como é que eu resolvo? Eu vou botar. Ela está numa lista aqui, uma linha. Eu coloco os sinais, as raízes em ordem. Aqui é menos 1 e aqui é 2. Menos 1 vem primeiro, porque 2, né? Menos 1 e 2. Aí eu boto aqui, ó, o sinal da primeira, o sinal da segunda e o resultado. O sinal da primeira é o quê? Depois do menos 1 é mais, antes do menos 1 é menos. Depois do menos 1 é mais, antes do menos 1 é menos. O sinal da segunda. Depois do 2 é mais, depois do 2 é mais, antes é menos. Aí eu faço aquele produto, pode ser produto consciente. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. Onde é que ela é menor que zero? Onde dá menos, ó. Daqui até aqui, ó. O x está aqui, ó, a resposta, ó. Menor, menor, porque o x está entre menos 1 e 2. Então, a solução é x pertence a r, que a gente está estando nas reais. Tal que, aí eu boto isso. Menos 1 menor que x, menor que 2. Se eu leio x maior que menos 1, menor que 2. Mas a leitura não importa muito. Vamos ver outro. E aí, ó. E aí, ó, o número de x mais 1, x menos 2 e menos 2x mais 4. Não, mais 6. Está diferente. Menor que zero. Então, eu pego a primeira. Menos x mais 1 é igual a zero. Menos x igual a menos 1, x igual a 1. O sinal dela é decrescente, né? Está negativo. Aqui é mais, está em menos. A raiz é 1. Eu vou ver a segunda. x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Ela é decrescente, é assim. Aqui é 2, mais e menos. A terceira. Menos 2x mais 6 igual a 0. Menos 2x igual a menos 6. 2x igual a 6, x igual a 3, né? Ela é decrescente. Aqui é 3. Aqui é mais que a 1. Bom, aí na equação eu tenho que saber o quê? A raiz, vê se ela é decrescente. Decrescente vê o sinal. Então, isso aqui eu resumo tudo. Então, vamos lá. Eu tenho 3 raízes. 1, 2 e 3. Aqui é o quadro de resposta. Eu coloco as raízes em ordem pelo número. 1. Depois do 1 vem o 2. Depois do 2 vem o 3. Aqui eu vou botar o sinal de 1. Aqui o sinal da outra. São o 3 e o sinal da terceira. Embaixo do resultado. Isso aí, questão que cai em Enem, em Proa Brasil. E não dá para a gente multiplicar e resolver. Vai dar um x ao cubo. Então, só dá para resolver assim. Então, tem que saber dar o sinal. Então, sinal da primeira. Ter o 1. Depois do 1 é menos. Antes do 1 é mais. Porque ela é decrescente. Depois do 1 é menos. Eu olho para o 1. Antes do 1 é mais. O sinal da segunda. Depois do 2 é mais. Antes do 2 é menos. Depois do 2 é mais. Antes do 2 é menos. Sinal da terceira. Depois do 3 é menos. Antes do 3 é mais. Aí eu passo o jogo de sinal. Dá menos. É só contar. Se tiver uma quantidade limpa de menos, dá menos. Quantidade de par, dá mais. Quantidade limpa, dá menos. Quantidade de par, dá mais. É o mesmo que fica fazer. Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Mesma coisa. Aí eu olho ali embaixo. A pergunta, aqui. Menor que 0, eu quero menos. Se fosse maior que 0, eu queria o mais. Então eu quero menos. Eu quero esse. Eu quero esse. Aqui o valor é 1. Aqui o valor é 2 e 3. Aqui está para cá, né? Esse intervalo. Então é x menor que 1. Aqui o x está entre 2 e 3. Entre 2 e 3. Então a solução, o conjunto verdade é sempre. X pertence a R. Então. X menor que 1. Em matemática, quando tem duas partes. Para a gente mudar, a gente usa o gol. Ou. Aí eu coloco isso aqui. 2 menor que x, menor que 3. Ou x maior que 2 e menor que 3. Como é isso? Seria o mesmo raciocínio. Se for para divisão, né? Para tanto a gente explicar como dividir. A regra é a mesma. Só tem um detalhe. Eu vou fazer. O C. Menos 2x. Menos 8. Sobre. 3x. Mais 6. Maior que 0. Mais, né? Aí eu fiz com menor. Vai fazer com maior. Então o que é que acontece aqui? Eu olho o sinal da primeira. Menos 2x, menos 8. Menos 2x, igual a 8. 2x, igual a menos 8. x, igual a menos 4. Aqui é decrescente. É assim. Menos 4. Uma coisa que as pessoas se atrapalham muito é o resultado do x. Não tem nada a ver aqui. Eu olho o secrecente e o decrescente da pergunta. Então aí eu tenho. 3x mais 6, igual a 0. 3x, igual a menos 6. x, igual a menos 2. Aqui o x está negativo. Mas aqui é positivo. Então ela é crescente. Então eu vou fazer. Agora eu vou botar. São dois números, né? Eu boto aqui. Olha, quem vem primeiro. o menos 4, depois o menos 2. Lembre-se da reta. Quando eu tiver dúvida, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Até mais infinito. E aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 vem primeiro que menos 2. Aí eu boto o sinal de um, sinal da outra. São duas. Então o sinal da primeira. Depois do menos 4. Menos 4 é raiz. É menos. Depois do menos 4 é menos. Antes é mais. Aqui. Depois do menos 2 é mais. Antes é menos. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Eu olho para a pergunta. Eu quero maior que 0. Então, maior que 0 é daqui para aqui. Então eu quero esse pedaço. De menos 4 até menos 2. Eu uso sempre menor, menor. Quando é, porque eu estou entre o menos 4 e o menos 2. Então eu sou maior que menos 4, menor que menos 2. Ou o 4 é menor que eu e eu sou menor que o menos 2. Então a solução x pertence a r, isso eu sempre bota, tal que, agora eu escrevo, menos 4, menor que x, menor que menos 2. A observação eu vou fazer agora. Eu vou fazer a observação na divisão. Eu tenho, olha, menos 4x, menos 4, por menos 2x, mais 6, maior e vá 0. Então, aqui é maior ou igual, se tiver assim, menor ou igual. Então vamos lá. Primeiro, menos 4x, menos 4 igual a 0, menos 4x igual a 4, 4x igual a menos 4, x igual a menos 4, x igual a menos 4, dividido por 4 dá menos 1. Então, aqui é decrescente, menos 1. A daqui, menos 2x mais 6 igual a 0, menos 2x igual a menos 6, 2x igual a 6, 6 por 2 dá 3. Aqui é, olha para cá, decrescente e não aqui. Então, é assim, mesmo dando 3 aqui, ela é decrescente, porque olha na pergunta. Então, eu tenho ali, menos 1 e 3. Menos 1 vem primeiro, né? Menos 1 está aqui, 3 está cá. É só lembrar dessa reta, quando eu tive que se atrapalhar, copia a reta. Então, sinal da primeira, é, depois do menos 1 é menos, antes do menos 1 é mais. Depois do 3 é menos, antes é mais, né? Vamos fazer mais com mais dá mais, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Eu quero maior ou igual a 0. Vou botar aqui. Bom, agora aqui, aqui está dizendo que maior ou igual a 0, está dizendo que o intervalo é fechado, quer dizer, inclui o número, né? Mas, o denominador não pode ser 0. Então, mesmo que aqui esteja pedindo maior ou igual a 0, o resultado do denominador não pode ser igual a 0. Então, qual é a raiz do denominador? É 3. Onde deu 3 aqui, é obrigado a ser aberto. Então, intervalo fechado, quer dizer, intervalo fechado é quando tem o menor ou igual, maior ou igual. Então, quer dizer que inclui o número. Só que aqui não pode incluir o 3, porque se eu botar 3 aqui, o denominador é 0, não existe divisão por 0. Então, mesmo a pergunta mandando, a resposta não pode ser. Então, eu tenho que ir x menor ou igual a menos 1, porque o menos 1 é 5. Em cima pode ser 0. Ou, daqui para lá, não é maior ou igual. Porque não é... Se esse valor fosse o numerador, eu diria, porque tem que ser só maior. Porque 3 é a raiz do denominador. Então, a solução é x pertence a R, tal que x é menor ou igual a menos 1 ou maior que 3. Se fosse na multiplicação, se fosse assim, ó, 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 menos 4x menos 4 multiplicado por menos 2x mais 6, maior ou igual a 0. Que aí eu já sei que o resultado seria esse aqui. Aí a solução seria x pertence a R, tal que x menor ou igual a menos 1 ou x maior ou igual a 3. Aqui sim, porque é numerador. Então, esse pode ser 0, esse pode ser 0. Mas, quando é fração, o de baixo, mesmo a pergunta mandando, tem que ser sempre diferente de 0. Pronto? Então, vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Não esqueça de acessar o canal. Tchau. Tchau.